Muitas felicidades, muitos anos de vida, viva aqui no céu! Me chamo Sonia Cicicquelli Lopes, tenho 65 anos, sou travesti. Ter celebrado o meu aniversário de 65 anos e ter vindo celebrado esses meus aniversários ultimamente com ato político, isso para mim é uma grande vitória. Não sei que roupa que eu vou colocar, colocar esse brace sim, que você me deu, tá? É, como vai ficar. Nasci na década de 50, sofri todo tipo de violência na ditadura militar, inclusive internação psiquiata, tratada por eletrochoque frontal. E aos 17 anos me transicionei, aos 18 anos em vitória do Espírito Santo eu já comecei a me prostituir, prostituindo por várias cidades do Brasil. Fui convidada para ir para a Europa. Em 83 tive a minha primeira viagem internacional, trabalhando como trabalhadora sexual. E de volta ao Brasil em 1991, após três anos testada positiva para HIV AIDS. E filiei a rede nacional de pessoas vivendo com HIV AIDS. Quando eu voltei da Europa, eu voltei, procurei minha família para ser mais bem aceita, no seio da família. Tipo que voltei para o armário, fiquei aquela coisa andrógena. Mas eu já estava perdendo o medo da lei de AIDS. Aí resolvi voltar a ser mulher. Uma mulher de roça. Presente da minha sobrinha, só nasci se queres, 65 anos. Não é brinquedo não, viu? Foram muitas lutas até chegar nessa idade. Eu nasci no campo, sou a bicha do mato. Sou a bicha caipira. Nasci no leste de Minas, em uma pequena comunidade de agricultores familiares. Eu venho de uma família de 14 irmãos. As lembranças é... A gente tem consciência de que alguma coisa não anda bem com a gente, que a gente é um pouco diferente dos outros meninos. Mas quando eu nasci em 57, isso era impossível ter consciência do que estava acontecendo comigo. Foi uma infância complicada, porque eu não tinha amigos. Eu nunca me senti pertencente. E se a gente dizer que 100% da família aceita, isso é mentira. Aqui era um antigo hotel, né? E a gente vai transformar em moradia. Morei em situação de rua. Fui acolhida em albergues masculino. Tinha que dormir junto com o homem. No início de janeiro de 2018, eu vim conhecer a Ocupação Carolina Maria de Jesus. O banheiro é um luxo. Venha ver meu banheiro. E tamanho do banheiro na Ocupação Carolina Maria de Jesus. A gente tem a família de sangue e tem os arranjos de familiar. É o que a gente consegue aí no mundo. E aqui é meu arranjo de familiar há quatro anos. Mesmo morando sozinha, você sempre está acompanhada aqui, né? Sempre tem pessoas. Não. Eu sou realmente muito só mesmo. Não é a pandemia nem a Ocupação que me deixou só. E eu já sou só desde sempre, desde criança. Acho que já nasci pra ser só. Mas eu tenho eu, tenho meus amigos e tenho Deus. E meus orixás. Fui internada a primeira vez porque eu era muito deprimida e eu me cortava com gilete. Minha família não entendia. E me levou pro Galva Veloso. E de lá eu tive tratamento com choque elétrico frontal. E várias vezes. Eu acho que foi uma das piores coisas que tem acontecido na minha vida. E uma das maiores universidades, faculdade também, que eu tive. Eu aprendi muita coisa ali naquele subunto de pessoas doentes mentais ou abandonadas pelas suas famílias, tiradas de circulação da sociedade, por ser diferente, por ter comportamentos diferentes. Na ditadura militar, a sociedade não aceitava esses corpos. E é um prazer, Nenê, estar recebendo todas as discussões aqui. Eu esperava que viessem mais pessoas, mas estão aqui meus verdadeiros amigos e amigas. Obrigada pela presença de cada um de vocês. É muito importante para mim, é um valor inestimável, estar celebrando 60 anos. Apesar de não ter as políticas públicas e sociais de acolhimento para pessoas trans e idosas, eu não quero que minhas amigas que estão chegando aí venham a ter os mesmos problemas que eu estou tendo, de envelhecer extremamente esquecida pelas políticas. E aqui eu aprendi muito, muito, muito. Eu acho que aqui é a minha faculdade. Aqui eu estou fazendo faculdade de vida. Eu sou muito grata de estar aqui com vocês. A única travesti na ocupação, mas tenho aprendido demais com vocês. Pode ter certeza disso. Obrigada pela existência de vocês. Eu sonho mais para o mundo. Para mim, estou fazendo hora extra. Viver e já está de bom. Eu tenho medo do asilo, mas fazer o quê? O meu sonho é ter mulheres travestis e transexuais onde elas quiserem estar. O que me move é ter conseguido viver. Eu sou uma vitoriosa. Eu passei pela prostituição, passei pelo HIV AIDS, pela hepatite de almo, passei por situação de rua, pelo uso de álcool e outras drogas e venci essas barreiras e estou aqui hoje. Mas a vida ela é composta de momentos muito gratificantes, nas coisas mais simples da vida. Contemplar o pôr do sol, nascer do sol, as viagens. Oh meu Deus! Que maravilha! Viajar nacionalmente, internacionalmente. Comprar uma joia bonita, um perfume, coco chanel, um poisson. Isso é magnífico lembrar de que você esteve no curso Buenos Aires, em Milão, de que você passou dois verões em Rimini, na Itália, que você morou em Firenze, na Itália, que você morou em Madrid, que você passou pela Alemanha, pela Suíça, que você viajou em Europa de carona como mulher. Esses momentos ficam guardados em nossas memórias, que as pessoas acham que por ser travesti, transsexual e trabalhadora sexual, que a gente não tem momentos felizes. e ter pagado o INSS, ter garantido a minha aposentadoria por invalidez, e viver hoje com um salário mínimo, mais 25% do salário mínimo, e conseguir fazer esse labarismo aí, e conseguir me manter, minha alimentação saudável, garantindo meus direitos aos medicamentos de alto custo, aos poucos, que eu vou garantindo os meus direitos na assistência e na saúde. Então, isso tudo é muito gratificante para uma travesti transexual que chega há mais de 60 anos. A viada chegou aqui no asilo morrendo. Agora já tá, meu bem. Por aí, Sassaricano. Ah, vale a pena envelhecer? Viada! Então, esse é meu sonho. É que as pessoas não me esqueçam, não esqueçam, do que eu já fiz pelo movimento LGBT. Queria mais! Beijo! Tchau, tchau!